Olá, boa noite pra você que acompanha a nossa programação. TVU Notícias desta quarta-feira, dia 6 de dezembro. Começa agora e tem muita informação. Exercícios físicos têm ajudado mulheres que sofrem de incontinência urinária. O projeto é desenvolvido pela fisioterapia da UFA. Escola Técnica de Saúde comemora 45 anos de história e profissionais são homenageados. Tem festa também em comemoração ao centenário do mestre João Pequeno de Pastinha, primeiro capoeirista do Brasil a receber um título de doutor honoris causa. A Associação de Proteção Animal em Uberlândia precisa de ajuda. Tem faltado donativos até para alimentar os cães e gatos que estão no abrigo. Tem ainda previsão do tempo para amanhã e muito mais. O TVU Notícias está no ar. A gente sabe que a prática de exercícios pode ajudar e muito no bem-estar e na qualidade de vida. E tem sido usada também em um projeto que atende mulheres diagnosticadas com incontinência urinária. Todo o trabalho é desenvolvido com o empenho de alunos e professores do curso de fisioterapia da UFA. As pacientes já têm sentido os benefícios. Esta já é a quarta sessão de fisioterapia que a Maria Aparecida faz. O objetivo é amenizar o problema, que desenvolveu há aproximadamente um ano. É um pouco constrangedor também, né? Então, é isso. Eu vim procurar ajuda porque... Antes de prevenir, né? Ela é uma das voluntárias do projeto Incontinência Urinária de Esforço. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fisioterapia na Saúde da Mulher da UFA. Para a dona de casa, os efeitos dos exercícios já podem ser sentidos. Há uma diferença muito boa mesmo. Assim, uma diferença bem significativa mesmo. O projeto foi criado no início de 2017 e atualmente conta com 12 participantes, que são orientadas por estudantes de mestrado e graduação do curso de fisioterapia. Luciene é uma das profissionais que desenvolvem a pesquisa. A incontinência urinária de esforço é a perda involuntária de xixi durante o aumento da pressão intraabdominal, que ocorre durante tosse, espirro, exercício físico. E essa perda ocorre porque a pressão intraabdominal aumenta e o músculo responsável pela continência urinária está fraco e não consegue fazer o seu papel. Então, a mulher perde a urina durante esses momentos. As principais causas da incontinência urinária de esforço estão associadas a gravidez, obesidade, tosse crônica, carregar pesos, constipação, menopausa. Para participar do projeto, é necessário passar por uma avaliação prévia. Para participar, a mulher não pode ter nenhuma doença degenerativa neuromuscular, não pode ter diabetes nem hipertensão descompensadas. Então, a gente faz essa avaliação dessa história familiar, a história dela mesma, para ver se ela pega muito peso. E aí a gente vai ver se ela está apta ou não a participar do projeto. Vitória está no sétimo período de fisioterapia e é uma das alunas que orientam as pacientes no momento dos exercícios. Nós temos exercícios de pilates e os hipopressivos. Os pilates são os exercícios comuns mesmo, né, do pilates. E os hipopressivos são posições sentado, deitado, quatro apoios. E aí a gente trabalha associando com a respiração. E aí com isso tem todo um trabalho de musculatura secundária. E isso vai ajudar, né, nessa questão da incontinência. E os resultados das atividades já têm sido notados pela equipe do projeto. As mulheres relatam melhora, tanto da perda urinária, quanto da qualidade de vida delas. Então, maior segurança para realizar as atividades de vida diária, maior segurança para sair de casa, para usar outras cores de roupa, porque muitas das vezes elas utilizam apenas a roupa preta, com medo de ficar manchada por causa do xixi. Então, elas relatam muita, muita melhora. Então, tem ajudado bastante. O projeto é aberto a todas as mulheres com incontinência urinária de esforço. Mais informações pelo telefone 988-8704-80. Hoje o dia foi de festa para professores e técnicos que estão na ativa ou aposentados e que ajudaram a construir a história da Escola Técnica de Saúde da UFU, que completa agora, em dezembro, 45 anos. Para comemorar a data, o grupo Seresta Luz e Caridade apresentou um repertório especial. Juliana é professora do curso técnico em saúde bucal há mais de três anos. Conta que está feliz em fazer parte da equipe docente e ajudar na formação de profissionais para o mercado de Uberlândia e região. Eu penso que a gente poder trabalhar na formação de alunos que nos procuram para elevar o nível de escolaridade ou para se posicionar melhor no mercado e poder fazer parte da vida dessas pessoas é uma alegria muito grande. A solenidade foi o momento de relembrar a trajetória da instituição ao longo dos anos. Em 1972, era conhecida como Escola Técnica Enfermagem Carlos Chagas da Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia. Apenas em 81, foi integrada à UFU. No ano de 1984, passou a se chamar Escola Técnica de Segundo Grau da UFU. E a partir de 91, se tornou a Escola Técnica de Saúde. A nossa Escola Técnica de Saúde possui seis cursos, quatro cursos voltados para a área de saúde, mais dois cursos voltados para a área ambiental. Letícia é técnica em assuntos educacionais há sete anos. A gente pode acompanhar o crescimento da escola, que está sempre ativa, trazendo novos cursos, equipando mais os laboratórios. E é um ambiente de trabalho muito agradável, muito bom estar com os alunos também no dia a dia. Tem sido muito bom. Maria Helena acompanhou de perto a evolução da Estes. A professora aposentada ajudou na implantação do curso técnico em saúde bucal. Eu penso que o professor, ele contribui na formação das pessoas. E a escola, essa escola aqui, tem um papel muito importante na formação dos profissionais da área técnica, não só de Berlândia, mas da região. Então, durante todo esse tempo, que eu trabalhei 27 anos na escola, eu penso que nós todos, os professores, os técnicos, pudemos dar essa contribuição. A gente passa mais tempo, na verdade, na escola, no trabalho, do que em casa. Isso é muito bom. 45 anos de história. E a escola técnica de saúde da UFU continua a crescer. As metas e objetivos são os melhores possíveis. Queremos continuar ofertando curso de qualidade. Existe uma proposta de implementação de um novo curso ainda, para 2018 ou 2019. E fora outros cursos de curta duração, que nós chamamos de FIC. Estamos articulando juntamente com a pró-reitoria, a reitoria. Então, a escola está numa sintonia muito boa, um sinergismo muito interessante, juntamente com a administração superior da universidade. Parabéns aí a todos os profissionais que ajudaram a construir essa história. Choveu muito durante a madrugada e seguiu hoje durante quase todo o dia. Amanhã, a situação não deve mudar muito. Vai chover em toda a região. A previsão para esta quinta-feira, você vê agora no Mapa. Em Uberlândia, o dia vai ser de chuva. Temperatura varia entre 21 e 27 graus. Em Araguari, a quinta começa quente, mesmo com chuva. A mínima prevista é de 17 graus e máxima de 23. Em Monte Alegre de Minas, vai fazer muito calor. Dia nublado e com possibilidade de chuva durante todo o dia. Em Patos de Minas, deve chover fraco ao longo do dia e possíveis pancadas de chuva à noite. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. E em Tuiutaba, a quinta já começa quente. Temperatura na casa dos 24 graus. A máxima é de 32. Deve chover o dia todo. E depois do intervalo, vamos falar da comemoração ao centenário do mestre João Pequeno de Paxinha, primeiro capoeirista do Brasil a receber um título de doutor honoris causa. Tem muito mais. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. E estudantes do sexto período do curso de administração da UFU, promovem uma campanha de arrecadação de livros infantis e infantos juvenis. Mais informações com Gislene Rodrigues. Olá Flávia e a todos que acompanham o TV Notícias. Quem deseja participar do projeto Clube da Leitura com Doações tem até o dia 12 de dezembro. Para ter mais informações, eu converso com a Marília Mello. Ela é estudante do curso de administração da UFU. Marília, conta pra gente como surgiu esse projeto. Então, o projeto foi desenvolvido para uma disciplina do curso de administração. Era um projeto social para ajudar pessoas carentes. E a proposta da equipe é voltada para um incentivo à leitura? Sim, um incentivo à leitura em escolas públicas. Especificamente na escola Itamar Franco, aqui de Uberlândia. E a gente teve uma equipe de voluntários que foi nessa escola ajudar essas crianças na leitura mesmo, feitos teatros, todo um desenvolvimento durante esse período. E agora a população pode ajudar no projeto com doações? Quanto que é possível doar? Então, são livros de literatura infantil e infanto-juvenil. E eles têm que estar em um bom estado de conservação. Então, a pessoa que tem esse material e quer ajudar, como é possível? É só entrar na nossa página do Facebook, Clube da Leitura, e mandar uma mensagem que a equipe responde e a gente combina como que vai pegar esses livros. Muito obrigada pelas informações, Marília. Lembrando que o prazo, para quem deseja participar, encerra no dia 12 de dezembro. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E agora nós vamos falar de um evento que tem o objetivo de fortalecer a identidade negra e despertar essa mesma identidade em todas as pessoas, independentemente da cor da pele. Nós vamos falar das comemorações do centenário do mestre João Pequeno de Paxinha, primeiro capoeirista do Brasil, a receber um título de doutor honoris causa e foi concedido pela UFA em 2003. O evento é realizado em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFA. E quem fala mais com a gente sobre o evento é o professor Guimes Rodrigues, também membro do grupo de capoeira Angola Malta Nagoa e também coordenador executivo do NEAB. São tantas funções e todas elas na professora envolvendo, na verdade, a valorização da cultura negra e principalmente nessa reprodução dessa identidade para toda a sociedade, não é mesmo? Obrigado, senhor, pela presença. Obrigado, eu que agradeço. É uma oportunidade de poder falar desse evento importante que é o centenário do mestre João Pequeno de Paxinha. Sem dúvida, é mais um marco aqui na universidade e, obviamente, refletindo no país como um todo, um marco no fortalecimento da identidade negra, despertar nas outras pessoas também essa mesma identidade. E a capoeira é um elemento que faz essa junção de todas as etnias, não discrimina e é nesse sentido que a gente comemora, então, a memória do mestre João Pequeno de Paxinha, que é o primeiro doutor analiscausa capoeirista e reconhecido pela primeira universidade no Brasil como a Universidade Federal de Uberlândia. O evento acontece amanhã, então. E vai ter capoeira? Porque se a gente fala de um nome tão expressivo assim, vai ter alguma apresentação? Vai ter muita capoeira. Começa amanhã no 3Q, abertura oficial. Logo depois já vai ter uma roda ali no Centro de Convivência aqui no Santa Mônica. Que hora que começa, professor? 19 horas. 19 horas. No Amfiteatro 3Q. As inscrições são ali mesmo, no saguão do Amfiteatro, no horário do evento. E muita capoeira. Vai ter oficinas também no sábado, um documentário que nós fizemos também sobre a vida do mestre, através do financiamento da Petrobras. Está muito bacana. Quando a gente fala de capoeira, a gente fala de brasilidade de uma forma geral. E principalmente, é claro, de algumas regiões do nosso país. Esse evento também tem parceria com outros estados, com a representatividade negra da nossa cultura brasileira e de miscigenação também, de misturas? Com certeza. Nesse momento, o evento é chamado Dezembro de João, que é quando o mestre João Pequeno faria 100 anos, dia 27. E ele é feito em parceria com o Centro Esportivo de Capoeira Angola da Bahia e também com a Universidade Federal da Bahia. Porque em 2008, o mestre também recebeu um diploma de doutor lá pela Federal da Bahia. Então, nesse circuito, Uberlândia e Bahia estão no diálogo mais forte. E é importante para essa troca de experiências também, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Que bom, professor. Vamos só repetir então e reforçar o convite para quem nos assiste, já que é um evento aberto a todo mundo. E quando a gente fala da cultura negra, a gente fala da cultura de todos nós brasileiros, de uma forma geral. O que a gente pode falar para reforçar o convite para quem nos assiste? Participar do evento, que é um momento ímpar, a gente fala na história do Brasil, porque a capoeira era que foi criminalizada no século XIX e ela conseguiu por si só, através desses grandes mestres, se transformar num patrimônio imaterial da humanidade, né? Então, convidar todos e todas para vir conosco nesse momento. Então, começa amanhã no Bloco 3Q, no Oficiato do Bloco 3Q, ali em frente, inclusive, aqui no Campo Santa Mônica, às 19 horas. As inscrições podem ser feitas no local. Cheguem um pouquinho mais cedo, é claro, para garantir o seu lugar e ser importante também. Bem, professor Guilherme, muito obrigado mais uma vez pelas informações e sempre contamos com a presença do senhor aqui no estúdio. Eu que agradeço. Muito obrigado. Depois do intervalo, você vai saber o que vai rolar no último fim de semana da Olimpíada Universitária. E ainda, a APA precisa de ajuda. Tem faltado donativos até para alimentar os cães e gatos que estão no abrigo. O TV Notícias faz um rápido intervalo e volta já. Acontece amanhã o primeiro diálogo Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Universidade Federal de Uberlândia. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Brito. É isso mesmo, Flávio. O tema do evento é, na verdade, uma pergunta sobre a questão hídrica. Avanços ou recursos com a atual legislação? Quem fala mais sobre o evento para a gente é o professor Cláudio de Mauro, do Instituto de Geografia. Professor, que tipos de debates o pessoal pode esperar nesse evento? Olha, a legislação brasileira de recursos hídricos, ela tem 20 anos. Portanto, ela é jovem. E com isso, através dela, vai se montando o sistema de recursos hídricos no Brasil, com os comitês de bacias hidrográficas, com os diversos setores que têm organizações que atuam na questão do recurso hídrico. Mas acontece que nós entendemos que o processo tem que ser mais rápido. Ele tem que se instalar de uma maneira mais consistente. Nós realizamos aqui em Uberlândia, no mês de julho, um workshop internacional que desdobrou para este acontecimento de agora, que pergunta, nós vamos avançar ou vamos recuar com essa legislação? É possível avançar mais? Então, nós trouxemos e vai haver uma programação intensa com a vinda do coordenador do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com representantes da Agência Nacional de Águas, com representantes do IGAM, que cuida das águas no estado de Minas Gerais, com o Ministério Público do estado de Minas Gerais participando, com comitês de bacias hidrográficas, para nós verificarmos se essa legislação é suficiente para permitir avanços ou se alguma coisa nova tem que ser acrescida. Então, é uma luta digna, forte, que tem que ser travada pela sociedade para nós garantirmos que haja água disponível para esta civilização, para a nossa forma de viver e para outras formas de viver que virão no futuro. E, professor, essa discussão tão importante acontece no dia 7 de dezembro, é isso? É aqui no Campo Santa Mônica? Exatamente. Na quinta-feira, é uma atividade intensa, é o dia inteiro, e nós pretendemos ao final fazer um levantamento de todas as propostas que tenham surgido para que nós possamos encaminhar para o Fórum Mundial da Água, que vai acontecer o ano que vem em Brasília, e também para o Congresso Nacional, porque nós queremos que as propostas que saem daqui tenham efetivamente consistência, qualidade e que possam influenciar na construção de um modelo que seja adequado para o desenvolvimento da vida no nosso planeta, através da preservação da água. Muito obrigada pelas informações, professor. Olha, Flávio, para quem ainda não se inscreveu, é possível se inscrever no próprio dia do evento, que ele começa às 8 e vai até às 17h30, no Auditório 5OH do Campo Santa Mônica. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Letícia, pelas informações. E agora vamos falar de esporte no nosso quadro Fique por Dentro. Vamos saber o que vai rolar na final da Olimpíada Universitária no próximo fim de semana. A Olimpíada Universitária está na fase final. As competições individuais já acabaram, mas as coletivas não. No próximo sábado, dia 9 de dezembro, rolam então as semifinais. Todos os jogos são no campus de Educação Física da UFO e 14 atléticas disputam as vagas para as finais, em 22 jogos e 6 modalidades. No basquete, os jogos acontecem no ginásio 6. As competições femininas são entre as atléticas Educa versus Engenharia de Uberlândia e Atlética Visoterapia contra a Enfermagem. No basquete masculino, os jogos são entre a Atlética Educa contra Exatas e a Moca contra a Atlética Engenharia de Uberlândia. Já no futebol de campo, os jogos acontecem entre a Atlética Moca contra Agrárias e entre a Engenharia Pontal e a Educa. No ginásio 1, no campus Educa, rolam jogos de futsal. A Atlética do Direito joga contra a Educa e a Engenharia de Uberlândia contra a Medicina, isso no futsal feminino. No masculino, a Engenharia de Uberlândia joga contra a Agrárias e a Engenharia Pontal contra a Atlética Computação. O handball acontece no ginásio 2. No feminino, a Visoterapia joga contra a Educa e a Moca contra a Agrárias. No masculino, a Engenharia de Uberlândia joga contra a Monetária e a Visoterapia joga contra a Engenharia Pontal. Os jogos de peteca também acontecem no ginásio 2. No feminino, a Atlética Monetária joga contra a Visoterapia e a Engenharia de Uberlândia contra a Medicina. No masculino, os jogos são entre Educa versus Monetária e Computação versus Engenharia de Uberlândia. Os jogos de vôlei acontecem no ginásio 5. No feminino, a Engenharia de Uberlândia joga contra a Medicina e a Atlética Arte joga contra a Visoterapia. Já no masculino, os jogos são entre Educa versus a Monetária e Humanas Pontal versus Atlética Exatas. Todos os jogos da semifinal são no sábado. No domingo, acontecem os jogos das finais. A Olimpíada está acabando, mas no próximo final de semana vai ser muito emocionante. Você não pode perder. Em Uberlândia, a APA, a Associação de Proteção Animal, recolhe e recebe animais que foram abandonados pelos donos ou que já nasceram nas ruas. Vive com a ajuda de voluntários e eles têm precisado de donativos, principalmente ração, itens de limpeza e cobertores. Condessa é conhecida por ser dócil. Foi acolhida há dois anos na APA. Todos os dias, Condessa e os outros cães recebem cuidados e atenção. Sempre gostei muito da questão dos animais, de proteção aos animais, de acolher esses seres que às vezes são tão maltratados injustamente pela população. Animais abandonados ou vítimas de maus tratos são acolhidos na APA. A maior parte dos cuidados que a gente faz é em questão de observação da saúde deles. Então, quando algum tratador observa que algum deles teve diarreia, ou está mais tristinho, ou teve algum outro sintoma, ou briga, aí a gente vê que é o animal que é, faz uma consulta, uma observação clínica. Manda também exames, hemograma, exames de imagem para fazer no Hospital Veterinário da UFA, para a gente acompanhar o caso e tentar manter esses animais o mais saudáveis possível. Para alimentar os animais é preciso, em média, 300 quilos de ração. No fim de ano, o número de doações diminui. E nós precisamos de pessoas que possam, né, doar um pouco de ração, né, tanto para adultos como para filhotes, né. E temos também, não só a ração, nós temos também a questão de higiene, né, por exemplo, ou dos de higiene, que seria, no caso, detergente, água sanitária, tudo isso para fazer a higienização dos canis, né. Outra forma de ajudar é se tornar um voluntário. Exatamente. Hoje nós temos um programa dentro da APA que chama-se voluntário, né. Os voluntários da APA, o que acontece? Eles ajudam, não necessariamente com materiais, e sim com amor, carinho, né, para nos ajudar na higienização de canis, e toda forma de ajuda é possível, é necessária aqui dentro. A APA fica na rua Valdomiro Pimenta, número 540, na Chácara Monte Alegre, próximo ao Morada Nova. Mais informações pelo telefone 99677-0358. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite para você, um abraço e até amanhã. Boa noite para você, um abraço e até amanhã.